Ela balança, tô empurrando igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando bumbum Grisa segura Aê, levanta a mão geral, levanta a mão Gol, 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 gol Vá para os estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita de drama Eita caralho, os estudantes são mais bravos da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Trinta, trinta, trinta Trinta de seis Volta aê, pacu Vou começar a rimar, você vai ser entulho Mostrando que você não representa a cena de Guarulhos Eu vou chegando aqui, mandando na improvisação Eu te mato, vou pesado nessa sessão, por quê? Eu chego aqui, rima base científica Dia do hip-hop e abrange a parte política Enquanto você chega e grita no lar livre Eu bebo coca e o montima É Cuba livre, meu parceiro Pode crer, é uma preocupação Eu chego, tô cantando, representando o mudão O jogabundo, verso profundo no improvisado Se não rima bem, você vai aprender, sou arrombado Você fala que eu não represento a cena Sinceramente, truta, eu espero que você morra Olha pra plateia, olha o que é estudante se tornou Só não esquece que eu sou o cria dessa porra Sinceramente, truta, cê sabe que cê é um baba-ovo Cê fala que eu grito lula livre É lula livre e o pessoal no tentáculo do polvo Aê, se afundando, sabe essa é a parada? Sinceramente, truta, cê não arruma nada Só uma pergunta, cê sabe que essa é a parada Que quando a estudante começava, onde é que você tava? Do início ao fim Então cê não tem nada pra falar de mim Caralho, família, só foi o primeiro round da primeira batalha Quem gostou da cima sudoeste faz muito barulho Diferentemente, quem gostou da cima de NL e do Ofrê faz muito barulho Ofrê 1 a 0, família Tudo que vai volta, muita saiu muito Aê, quem quer ficar rico esse ano, quem odeia o Bolsonaro, levanta a mão nessa porra Vai, Donário, o Bolsonaro Aê, Vigeral, Vigeral Aê, como é que tem essa medo? Mande esse cara nesse pega Sem falar que eu voto até nos Lula Mas cê sabe que você é um pede bréque Infelizmente, minha truta, cê sabe Que ucê é soma em si de internet Vou ter que te explicar no porquê cê é mosquito Eu chego com flor raquete Só não esquece que dia de eleição Vou certeza que você apertou 17 Mas sabe que agora eu vou chegando Isso é falta de respeito Fala de 17 Mas sabe que agora eu vou mandando 17 E bala no teu peito é papapate Cê tombou Não entendeu, sabe como eu faço Infelizmente meu tuta Eu vou chegando, você é um cabaço Cê pode falar tudo que você quiser Não tô ponto pra te ouvir Até porque eu vou na fé Porque eu sou MC E acaba por aí Aí família chama Uou 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 Rima Alto Pode acreditar Vou matar meu rapim é completo Você quer falar de votar 17 Ou eu vou matar meu MC politicamente correto Pode acreditar Vou chegando aqui A rima é rara Eu sei que na urna eu vou deixar tatuado o meio da sua cara Uou 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 Põe pra ele, hein? Tire porra dele! Vai matar, vai matar, vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! SANGRE! Vai matar, vai matar, vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! SANGRE! 4V, beleza? Eu quero ver pescote! Vou te explicar uma fita! Você é irrelevante! Calma mais! Calma mais! Eu vou soltar minha voz! Vou ser irrelevante! Pode acreditar que eu tô feroz! Eu arranco o seu sangue! Eu vou chegando na estudante! Você fala pô, pô, pô! Eu sou sexistão da estudante! Tudo bem, mas aqui tá puro ibope! Arranca meu sangue! Aí você vai ver o DNA do hip-hop! Eu vou além! Pega o meu sangue! Só assim pra rimar bem! Eu já falei que eu chego e retrejeito a minha voz! Que eu saiba a célula do DNA do rap tá em todos nós! Que faz isso! 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 Mas você tem que se identificar! Meu mano se identifica! Sinceramente truta! Sabe que isso não é zica! Até porque você não se identifica! Só que quem não faz brawl ao rap! Essa célula não se multiplica! Não se multiplica! Aqui no improvisado! Eu não quero me caracterizar! Quero seguir avançado! E eles falam! Um disparo! Você fala pom pom pom! Mas eu chego e o verso é raro! Só que você não entendeu! Você que é seu avançado! E criticou eu por ter esquecido meu passado! Só que você não entende! Isso não percebeu! Não viu aquele ditado! Quem vive de passado é museu! Mas eu quero... Mas eu quero... Mas eu quero... Mas eu quero... Quem vive de passado é museu! E você morre! Eu quero crescer! E você também! Então nós tá firme no mesmo corre! Mas eu quero... Mas eu quero... Eu vou seguir assim! Você é hilário! O máximo que você tem é um fã clube! Qual quando você perde lá nos comentários! Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... É tipo assim ó... Nós tamo no mesmo corre! Só que você perde lá nos comentários! Que eu vou na fé! Só que uns é Wins and Bolt! Outros é Professor Xavier! Mas você sabe! Que agora eu rimo pra caralho! Se eu tenho um fã clube! Isso é fruto do meu trabalho! Ae família! Ae quem gostou desse terceiro round faz muito barulho! Ae! Ae! Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho! Ae! 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 Ae!